Eu não sei, amor, como te enganar Que o mundo não tenha, que o mundo não tenha De nós que falar. Dá-me um beijo morena, dá-me um beijo dar Dá-me um beijo morena e não tenhas pena Outro tomaló, outro tomaló Do meu coração, dá-me um beijo morena E não tenhas pena, dá-me a tua mão Os olhos que olho pro chão devagar Esses é que são, esses é que são Firmes no amor Dá-me um beijo morena, dá-me um beijo dar Dá-me um beijo morena e não tenhas pena Outro tomaló, outro tomaló Do meu coração, dá-me um beijo morena E não tenhas pena, dá-me a tua mão Dá-me um beijo morena e não tenhas pena Dá-me um beijo morena e não tenhas pena Dá-me um beijo mais